Procurando o que me sobrou Não sei o que quebrou Se espaço algum pra navegar Sigo as estrelas pra poder me guiar Longe de tudo que eu posso escutar Teu coração é feito um som Sumiu no vazio, mas eu vou te encontrar O cheiro do meu moletom Me escuta em silêncio Caminha bem sereno Procura não se apegar Me leva em segredo Eu sei que vai dar medo Coitado pra não complicar Eu e você Somos mais que eu e você Me escuta em silêncio Caminha bem sereno Procura não se apegar Me leva em segredo Eu sei que vai dar medo Coitado pra não complicar Eu e você Somos mais que eu e você Somos mais que eu e você Eu e você Eu e você Somos mais que eu e você Eu e você Eu e eu Eu e você Somos mais que eu e você No meu